Bandidos armados invadiram uma lotérica hoje de manhã no shopping Contour e fizeram os funcionários reféns. O repórter Silvano Brito acompanhou. Os bandidos abordaram os funcionários no momento em que eles chegavam para trabalhar aqui na porta da lotérica. A intenção dos criminosos era levar o dinheiro da movimentação do dia, mas foram flagrados por funcionários de outras lojas e também pessoas que passavam pelo corredor e acionaram a polícia. Quando a polícia chegou, os assaltantes se preparavam para fugir. Acuados, eles fizeram quatro funcionários como reféns e se esconderam no interior da lotérica, que tem vidros e paredes blindadas. Um grande cerco policial foi formado e o shopping interditado. Foram quase duas horas de muita tensão e negociação. Com a imprensa no local, os bandidos liberaram os reféns. Diziam que apenas queriam se entregar porque sabiam que não teriam como fugir do local, já que estavam confinados. Aí a polícia ofereceu todas as garantias e em regra oferece, até porque o objetivo de uma situação como essa não é só resgatar as vítimas com vida, mas também os criminosos. Eles observaram o profissionalismo com o qual conduzíamos a situação e estabelecido esse link de confiança, acabaram se entregando e foram conduzidos presos agora e vão responder pela tentativa de roubo que eles praticaram. As vítimas estavam em estado de choque, mas ninguém ficou ferido. Todos ali bastante abatidos pelo afã ali da situação, o pessoal em estado de choque ali, bastante descontrolado, mas sem nenhuma lesão, o pessoal foi avaliado pela nossa equipe aí e dispensado posteriormente. O mais importante é que nesse caso, além de o crime não ter sido consumado, eles foram presos, as armas apreendidas e ninguém saiu machucado, nem polícia, nem criminoso e nem vítima. E agora eles vão responder pelo crime que praticaram. Bem, esse tipo de situação tinha tudo para perdurar por horas e horas. E, aliás, essa é a regra. É uma demora muito maior da negociação. O que a Polícia Militar de Londrina conseguiu é algo que realmente revela um ótimo trabalho, tanto na negociação, na condução de todo o ambiente, no clima do ambiente, a ponto dos criminosos se sentirem tranquilos de se entregarem sem temer pela própria vida, que é por isso que eles fazem esse fervo todo. Agora, falando a verdade, né? Poxa, oito horas da manhã, essa turma deve ter levantado lá por seis e meia, planejado todo esse assalto antes ainda, e pegar o trabalhador, quando está chegando para trabalhar, é uma covardia em dobro. É uma covardia em dobro. E agora vão responder pelo quê, hein? Tentativa de assalto? Vão... devem responder, eu acredito que sim, também por cárcere privado. E mesmo assim, vão ficar pouquíssimo tempo na cadeia. Esse tipo de gente tinha que trabalhar agora para indenizar essas vítimas, que vão ficar com medo pelo menos uns três meses de qualquer cidadão que entre na lotérica. Esses trabalhadores vão olhar e vão sentir medo durante pelo menos três meses de todo mundo. Eles mereciam uma indenização, sim, por danos morais e psicológicos. E esses bandidos, repito, tinham que trabalhar e o dinheiro do salário deles ser revertido para essas vítimas.